E a gente continua aí mostrando como que foi o lançamento do livro da Silvete Montilla Agora sim a entrevista com a nossa grande estrela Silvete Montilla Aqui no nosso especial revendo aí os 13 anos do Papo Mix Não foi correspondida, não corrompeu nem foi corrompida Chorou, comprou, se fez homem e mulher, se sentiu humana Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix E está sendo repostado para manter viva a nossa história Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal E não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos Silvete, eu sei que vai dar uma pausa agora, eu já vou aproveitar você Eu tô vendo esse vestido todo abusado Regina Ravacho, maravilhosa Sempre quando eu bato ela na porta, ela tá sempre disposta a me ajudar A fazer algo por mim E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande Feliz Silvete Muito, muito, pessoas maravilhosas que passaram por aqui Anderson Pessoas que vieram para o lançamento, familiares, amigos, fãs Isso é muito gratificante Ter vindo o Vinícius, que é meu assessor lá de João Pessoa Para me prestigiar, estar aqui presente Eu tô muito feliz Eu só tenho que agradecer a Deus A cada dia que deito, a cada dia que acordo Que é uma felicidade muito grande Todo mundo ansioso As pessoas que eu entrevistei, todo mundo querendo saber do livro Do conteúdo do livro A gente conhece a Silvete da alegria dos palcos Mas tem esse lado de emoção também? Sim, muito Desde a época do S30 Que o Wagner escreveu Que foi feito no meu aniversário de 50 e 30 Do livro, de tudo Minha vida faz parte da família Da emoção E das coisas que acontecem no dia a dia É o primeiro lançamento Vai ter outros, né? Que é o Gamba Tudo bem, Ricardo Eu acabei abaixando Para conseguir falar com a gente Não é que eu tô as perninhas, né gente? O horário, né? As perninhas já tá Mas tô muito feliz Que bom Eu quero falar com o Ricardo Vamos só despedir da Silvete Porque o público tá querendo pegar o autógrafo Aqui é o livro Livro maravilhoso, viu gente? É o que tem pra hoje Por Ricardo Gamba Então, ajuda a gente, né? Ricardo, conta pra gente Como que foi fazer essa biografia da Silvete? Então, na verdade É um sonho antigo dela A gente começou a trabalhar junto no Cartola E aí ela comentou que ela gostaria muito A Simone Galeano fez toda a produção E vamos enfrentar esse projeto É um projeto bem interessante A vida do Silvio e o Silvete É uma vida incrível Então, assim, pra mim foi muito gratificante Foi tudo a partir de depoimento de família E de amigos E aí a gente foi fazendo, paralelamente a isso A evolução do mundo LGBT Então, tá muito legal o livro Acho que conta um pouco a história Não só da Silvete Mas a história de uma época Estou aqui com o João Que é um fã da Silvete A gente esteve acompanhando você uma vez Um Gingas Bar Que deu uma surpresa muito grande pra ela Que foi uma tatuagem Foi, foi verdade É aquilo que eu falei, né? Mais uma vez, o amor Aquele amor infinito que eu tenho por ela E acompanhando ela Quando eu posso, eu tô sempre Estava ansioso com o livro? Ai, nem fala Já cheguei quase atrasado Falei, Deus me livre Se não tiver ninguém lá, eu bato na porta Mas é sempre esse sucesso É um carinho imenso Sempre Vamos mostrar de novo a tatuagem? Olha, que ele fez uma tatuagem no braço Que emocionou a Silvete Ai, nem fala O reconhecimento Assim, não é nem tanto assim, né? O reconhecimento dela, assim Essa pessoa carismática, maravilhosa Que eu só tenho a agradecer Foi só o nome, não? Tem o símbolo da Silvete, que é esse diamante? Tem, tem tudo isso E mais um pouco Por mim, tatuava ainda mais alguma coisa Mais pra frente, a gente vai colocando uma coisinha a mais Amigos da Silvete Convive com a Silvete fora do palco, né, Rafael? Bastante, bastante É muito legal de ver ela aqui É uma honra de acompanhar tanto a vida dela A vida pessoal A gente tá sempre do lado dela E é muito gostoso de estar aqui hoje Pra presenciar e prestigiar esse momento pra ela Muito legal Você tá participando do S30, que é esse musical que conta a história dos 30 anos da Silvete, né? Você faz o irmão dela É uma das cenas muito emocionantes da peça E foi muito legal, uma honra O Wagner me deu essa oportunidade de participar E, assim, agarrei E tamo aí Muito legal E ela também, espero, tenha gostado bastante Você já leu o livro? Como tá? Não, o livro é emocionante Já leu, então? Não, já Algumas partes já li, mas não li o livro inteiro ainda, né? Mas tem umas partes muito emocionantes É emocionante No livro eu também dou o depoimento Como o Rafael também dá um depoimento também Ó, aparece nossa foto aqui Só vou mostrar Só vou mostrar esse pedaço aqui, ó Quem quiser depois compra É bem emocionante, né? É bem legal É, assim, é uma alegria Pra nós amigos, né? É, compartilhar esse livro dela É uma honra É, assim, é uma honra Não, só vou mostrar É, assim, é uma honra Não, só vou mostrar Legenda Adriana Zanotto